A educação, ela é fundamental na formação dos indivíduos. É por meio dela que nos tornamos cidadãos e compreendemos o nosso papel no mundo. Diante da dimensão, da importância desse assunto, a gente apresenta a partir de hoje, aqui no Hora da Notícia, uma nova série de entrevistas, agora com o foco na educação. Para começarmos a entender o alcance desse tema, nós convidamos a professora da Faculdade de Educação da UPF, coordenadora da área de Fundamentos Pedagógicos, Rosimar Esquinsani, professora, doutora, seja muito bem-vinda à Hora da Notícia. Obrigada, Thais. E eu quero lhe pedir para continuar essa fala que eu iniciei há pouco. Qual é o papel da educação na vida de uma pessoa? Então, veja, nós temos hoje dois papéis fundamentais na educação. O primeiro é a transmissão de conhecimento intergeracional. Nós educamos para que as gerações mais jovens tenham acesso aos conhecimentos já acumulados, aquilo que a gente já sabe. Então, é para isso que nós educamos. E a segunda leitura é, nós educamos para socializar os indivíduos. É importante que os sujeitos possam conviver democraticamente em espaços que sejam coletivos. As pessoas possam frequentar os mesmos espaços, ter a mesma base de informações, e é para isso que nós educamos. Quando você fala em educação e nós educamos, professora Rosimar, a gente está falando não só da educação da escola, mas também da educação que a mãe, o pai e que a família também tem por obrigação, como premissa. É, perfeito. Olha só, são duas instituições basilares. A escola de um lado e a família do outro. Quando a gente fala em educação, nós estamos falando de um todo mais abrangente. Várias instituições educam, inclusive eu costumo dizer para os meus alunos, a rua educa, o clube educa, a igreja educa. Vários espaços sociais também fazem o ato educativo. Quando a gente fala em escolarização, aí nós estamos falando de uma educação mais sistematizada, uma educação dentro de uma instituição escolar. Que ensina português, matemática, ciências, geografia e tudo mais que a gente conhece. Exatamente. Todos os conteúdos que estão disponíveis aí no cenário dessa transmissão intergeracional que eu falava antes, para o sujeito ter acesso a essa gama de conteúdos que a humanidade já acumula. Agora, se a educação é tão importante assim, tanto com relação àquilo que se aprende em casa, na rua ou na escola, por que que em muitas situações ela não é encarada como uma prioridade? Olha só, nós temos um jargão na área da educação que diz que educação não dá voto. Infelizmente, em algumas realidades isso acaba sendo uma verdade. Isso se tratando de política. De política. A partir daquele entendimento que talvez o asfalto possa dar mais voto ou outras questões. Exatamente. Aquilo que eu posso mostrar para o pai, para a mãe, talvez tenha mais peso, e eu não estou dizendo que não tenha, mas muitas vezes assume um peso muito maior do que um professor bem formado, do que um professor satisfeito com o seu trabalho, do que um conteúdo e um currículo que sejam efetivos para aquela criança. Então, muitas vezes, o pai, a mãe, eles acabam ficando na primeira visualização do fenômeno. Aquilo que eles enxergam e deixam de lado situações que para nós, professores, são muito importantes. Isso acaba gerando esse desconforto, esse pouco apreço pela educação formal escolarizada. Bom, há pouco a gente ouvia o secretário de Ciência e Tecnologia falando quanto conhecimento faz a diferença. Saber é poder e a gente vai viver isso nesse século. O que a gente pode comemorar, então, já que ontem era o dia da educação e a gente vai falar sobre esse tema a semana inteira? Bom, eu acredito que a educação, sem a educação, não se faz nada. Mesmo a fala do secretário sendo bastante enfático em relação ao conhecimento, quem tem o condão de transmitir esse conhecimento para as novas gerações, insisto, é o professor. O professor é formado para isso, ele se especializa para isso. Então, essa sociedade do conhecimento, ela depende muito do professor. Então, o que nós temos a comemorar? Nós temos a comemorar uma sociedade que está em modificação, como sempre, uma sociedade histórica, mas uma sociedade que precisará, tempestivamente, aprender a valorizar o professor. Só um dado para... a cada um professor que está chegando no magistério, eu tenho quatro professores se aposentando. Então, veja que eu terei em pouco tempo aquilo que a gente tem chamado de apagão docente. Ou seja, nós, sociedade, valorizamos o professor e a educação ou fatalmente entraremos em colapso. A informação pode ser interpretada da seguinte maneira, pensando em mercado de trabalho. Teremos ótimas oportunidades daqui para frente, certamente melhores do que as que já existem. É verdade. Para quem desejar ser professor. Com certeza. Professor, olha, é uma pena o nosso tempo aqui acabou. A gente vai seguir esse papo amanhã. Nós vamos receber aqui no Hora da Notícia a diretora da Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo. Professora, muitíssimo obrigada. Uma boa semana para ti. Obrigada. Obrigada.